Humberto e Ronaldo! Lá vai minha saudade, beber os Danone Pra ver se há vontade de te ver Sou mentira, uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a cidade enxaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha A coma deixando, os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Ô bebê, sinto falta de te ver aqui Eu só entendo que todo Beijando essa boca que é só sua Igual você não achou nem na terra nem na lua Só você que pode ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Você pensa em falta de te ver aqui Pois sentando, cantando Beijando essa boca que é só sua Igual você não achou nem na terra nem na lua Só você que pode ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Obrigado! Levin! Levin!